Um mês da tarde, a reunião Point era... Parece como é uma forma de manifestação do jovem, né? O que você tentou não mostrar, há algo no meu coração. Eu vejo o que você está no seu azul. Oh, ah... Baby, I love you to want me The way that I want you The way that it should be Um mês da tarde. Baby, you love me to want you The way that I want to If you'd only let it be You told yourself years ago You'd never let your feeling The obligation that you made For the title that they gave Baby, I love you to want me The way that I want you The way that it should be Baby, you love me to want you The way that I want to The way that I want you If you'd only let it be Legenda Adriana Zanotto